Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Estava sentindo falta de nicho aqui no canal? Então eu trouxe hoje 10 perfumes da Amoage, mais uma menção honrosa, perfumes da Amoage para assinatura, hein? Eu separei em 5 assinaturas um pouco mais leves e 5 assinaturas um pouquinho mais pesadas para ambiente climatizado, que é um versátil um pouquinho mais de punch. Então 5 mais frescos e 5 um pouco mais pesados, tá? E começando, vamos falar de uma menção honrosa que é o Beloved Man, que é o que eu não tenho frasco aqui, tá? É uma excelente alternativa ao Reflection. Ele vai ter uma abertura alimonada de resina de Elemi com toranja, esse combo. Vai trazer um acorde que vai lembrar muito o Meat Man de Amoage, tá aqui em cima ele, que é o Elemi com couro e íris. Esse acorde com essas três notas lembra muito o Meatz, uma versão do Meatz um pouquinho mais limpa, tá? Bastante cedro aqui e o Almisca limpo, um Almisca branco bem limpo. Traz uma faceta bem limpa para essa fragrância. Então aqui fica aquele couro mais polido, nada sujo, rústico. Com a íris também tendo essa faceta um pouco mais limpa junto com esse Almisca. Essa abertura de toranja com Elemi e bastante amadeirado de cedro que traz uma certa secura para a fragrância. Beloved Man, uma ótima assinatura da Amoage, tá? Uma excelente alternativa ao Reflection Man. Não são iguais, tá? Mas tem essa faceta de ser mais versátil, mais aberto e limpo. Então a primeira opção da versão assinatura com um pouco mais de peso, eu estou trazendo o Meander. Meander não é um dos Amoages que eu mais gosto, mas ele é bem diferente em questão de textura. Ele vai abrir bem amanteigado com a semente de cenoura e com a íris. Vai trazer bastante Elemi, mesmo que não esteja na pirâmide olfativa. A gente tem esse toque resinoso, limonado, cítrico. Vindo do Elemi, um toquezinho verde também por detrás. Aí ele vai... Na evolução, ele vai trazendo amadeirado mais de sândalo, uma certa cremosidade, um vetiverterroso. E o olíbano, que é o frankincense, trazendo um toque incensado para a fragrância. Então ele tem essa textura de início, é uma manteigada, no final ele fica bem cremoso. E é por causa dessa notinha de sândalo que tem bastante aqui na secagem, que eu não curto muito essa fragrância. Eu não gosto da nota de sândalo. E na secagem, o sândalo fica com bastante destaque em um vetiver um pouco mais terroso. E essa abertura amanteigada, esse tom limonado, levemente esverdeado, muito gostoso. Ele é um resinoso, amadeirado, incensado, mas bem leve, bem fresco, bem sutil, sabe? Não é aquele perfume pesado, tá, galera? Então fica aqui, meander, excelente assinatura, se trabalha em ambiente climatizado. Outra opção, é o Portrail Man. Esse aqui eu fiquei meio em dúvida, bota o Portrail Man nos mais frescos, ou na assinatura um pouco mais pesada, né? Porque ele traz bastante folha de violeta, e a folha de violeta, é um herbáceo, é verde, folhaço, ozônico, tá, acoso, mas bem embrasado, embrasado, tá? Uma faceta de brasa, né? Igual lá do Fahrenheit, a folha de violeta traz esse toque embrasado, quente, né? E aqui a gente vai ter uma faceta bem coreácea, esfumaçada, com o vetiver amadeirado bem seco, aqui na fragrância do Portrail Man, né? Que chamam de vulgo Fahrenheit de nicho, mas não são tão parecidos, tá? Tem só essa nuance de vetiver, com folha de violeta e coreáceo, isso aí traz aí em comum com o Fahrenheit, né? E bastante folha de violeta que tem nos dois, né? Mas são bem diferentes, tá? Mas tem essa certa similaridade. Coisas que me chamam muita atenção na amuagem, é que raramente você encontra um amuagem que parece alguma outra coisa. É isso que eu gosto dessa casa, beleza? Então aqui, mais uma dicação pra assinatura por Portrail Man. Então mais uma assinatura, que eu também fiquei em dúvida, boto no mais fresco, boto no mais pesado, porque ele tem um certo frescor também, mas tem um certo peso, é o Memoir. Memoir é um perfume que eu amo, da casa Amuage. É uma joia rara, essa minha versão é uma versão vintage. Ele vai ter uma abertura bem verde, mas bem exótica, de absinto, né? Você que conhece a nota de absinto do Heroin Sport, você vai achar o absinto aqui na saída bastante rápido, tá? Então ele vai ter essa abertura áspera, amarga, e até medicinal, com esse absinto, com toque aromático do manjericão. Tem um leve background aqui de lavanda também, fazendo essa ponte pra esse lado incensado, padrão Amuage. bastante couro com madeira de guaiac. Nessa minha versão tem bastante couro, nas versões mais atuais o couro tá em menor intensidade, tá? E a lavanda faz meio esse beck, essa ponte entre o incensado, coreáceo, e a madeira de guaiac trazendo um lance bem amadeirada, amarga, tá? Memoir, um baita de um perfume, galera. Excelente assinatura. Fala, galera, mais uma assinatura. Essa aqui é uma assinatura um pouquinho mais pesada, Feit Man de Amuage. É uma fragrância mais especiada. É... O contrapeso ali do Honor Man, aqui o Honor Man tá aqui, né? Aqui a gente tem um especiado fresco mais... mais aceitável, mais fácil de agradar. E aqui a gente tem um especiado mais brabo, né? Mais difícil, mais seco. E aqui a gente tem essa abertura de açafrão com cominho, açafrão especiado. Não tem nada a ver com açafrão de Baccarahouge, com açafrão de Haltane, de Glysten, de Wood for Greatness, de Trajan. Nada a ver com esse açafrão açucarado. Aqui é bem seco, bem especiado, com cominho. O absinto traz um toque herbáceo, verde pra fragrância, e um incenso padrão Amuage. Esse absinto e o incenso padrão Amuage vai lembrar do Memoir, que eu acabei de falar agora aqui. Ele vai ter essa menção, vai ter uma evolução. vai começando a aparecer uma copaíba amadeirada, resinosa na fragrância, uma imortelie trazendo um tom fenólico, um amadeirado seco de cedro, bastante cedro, é uma fragrância bem seca, bem especiada, seca, amadeirada, seca. E o Alcaçuz com o Ládano trazendo um toque bem amargo pra fragrância, tá? O Fate Man não é um perfume pra qualquer um, né? Tem que estar já acostumado com o DNA Amuage, com o DNA Oriental pra curtir essa fragrância. É uma fragrância um pouco fora da curva, valeu galera? Agora, a quinta opção para assinatura, Enclave de Amuage, Julián Raskinetti quis trazer uma mescla do gelado com quente nessa fragrância. Ficou muito legal a construção, a proposta da fragrância, o conceito da fragrância. Eu acho que deu certo o que ele quis trazer. Ele vai ter uma abertura bem geladinha, bem mentolada de hortelã, verde, com cardamomo, fresco, verde, canforado, e tem esse combo gelado de cardamomo com hortelã. Tem um leve toque adocicado da pimenta rosa, vai aquecendo com a canela e na secagem, na evolução, a gente vai entrando um pouco mais do incenso, do olíbano, do frankincense, com toques coreáceos e ambarados nessa fragrância. Então, é por isso que eu botei ele aqui que é um versátil e traz esse lado gelado, depois esse lado quente, um lado mais curio e ambarado, também traz uma faceta aquecida. Então, eu botei ele aqui com um versátil, um pouquinho mais de panche, um pouquinho mais de calor, né? Pra quem trabalha em ambientes climatizados, dá pra vestir essa fragrância tranquilamente. É enclave de amuagem. Agora é a vez dos amuagens versáteis, mais frescos, mais leves, tá? Na casa amuagem a gente não tem aquele perfume pro calor, nem o search é um perfume pra calor, tá galera? Então, na amuagem a gente não tem perfume pra verão. No máximo, o que a gente conta de frescor é um fougerzão, tipo bracken, é um sabonete de rosa, é um verde, um esverdeado, folhaço, amadeirado, como o Beach Hutch, ou um floral mais aberto e cremoso, luminoso, como o Reflection, tá? Um especiado fresco, como o Rono Man. Isso é o que a gente consegue alcançar na parfum de Marley, na amuagem, em questões de perfumes mais frescos e leves, tá? Não passa disso aqui, galera, não tem perfume pra calor, pra verão, 40 graus, na amuagem, não existe ainda, tá? E aqui a gente começa com o Lyric Man, a primeira opção versátil, mais fresca, que é um sabonete de rosas, né? Ele vai abrir com uma bergamota junto com a rosa, já puxando essa rosa pra cima, uma rosa esverdeada, parece um roseral, essa rosa, tem um toque alimonado por detrás, incensado, levemente esverdeado a fragrância, tem galva, não tem outras notinhas verdes que traz esse lado esverdeado junto com essa rosa, né? A flor de laranjeira com almíscara vai trazer esse toque saponáceo, que a gente tem aqui junto com essa com essa rosa vira um sabonete de luxo de rosa, né? Levemente esverdeado, levemente incensado, mas bastante assabonetado com rosa, tá? Aqui a gente tem um perfeito sabonete de luxo de rosa. Lyric Man, excelente assinatura, tá galera? Agora a gente tem o super conhecido Reflection Man de Amoage, pena que a performance desse perfume não é boa, mas já foi melhor, mas o cheiro ainda me encanta dessa fragrância, não tem nada igual, por eu gostar tanto dessa fragrância do jeito que ela é, eu rejeitei o Reflection 45 por causa disso aqui. Ah, eu acho essa fragrância perfeita, tirando a performance. O cheiro desse perfume é brilhante, luminoso, é arrebatador, galera. Aqui a gente vai ter uma abertura verde e fresca de alecrim, com um pouquinho de picância adocicado da pimenta rosa, ele vai ter um Neroli também cítrico, verde aqui, vai vir esse combo floral de jasmin luminoso, com o Lang Lang doce e cremoso, um toquezinho de íris que vai trazer um refinamento, uma elegância, e um amadeirado de sândalo, que traz um, deixa o perfume mais cremoso junto com o Lang Lang. O Lang Lang e o sândalo aqui fecha, deixa uma fragrância cremosa. É um perfume bem luminoso, brilhante, né, e aberto, um floral amadeirado, cremoso. Muito bom, recomendo como assinatura, galera, principalmente em ambientes tipo hospitalar, que você não pode incomodar muito com o cheiro, ele cai muito bem, porque ele tá bem intimista, né? Agora, a gente vai falar do Beach Hutch Man de Amoage, uma cabana de madeira em frente à praia com uma floresta verde, mata fechada, virgem, atrás da cabana. É a proposta do Beach Hutch Man. Bom, aqui a gente vai ter uma abertura de hortelã. Calma, não é a hortelã do enclave, mentolada. É uma hortelã mais picante, não tem nada de mentolado, junto com o galbano, traz uma faceta bem esverdeada pra fragrância, bem foliácea. Vai entrar notinha de era, uma notinha bem verde, amarga, exótica, uma nota de era. O único perfume que eu conheço que tem essa notinha de era, sentiu um verde aqui, exótico, que você nunca sentiu na vida, essa notinha de era, ela é mandatória nessa fragrância. Vai caminhar pra um amadeirado mais seco, mesclando com um musgo, tá? Então a gente tem essa ideia de um perfume bem verde, amadeirado, seco, tá? Beach Hot Man, excelente assinatura. Também não é um perfume verão, mas também não é um perfume pesado, tá? Perfume versátil, cai perfeitamente pra assinatura. Beach Hot Man. Fala, galera! Agora eu vou trazer uma excelente opção de perfume versátil pra assinatura. Ronald Man, um perfume sério, elegante, maduro, ambiente de trabalho perfeito, tá? Como eu falei, não é perfume pra calor, tá? É um perfume mais versátil, ambiente climatizado, cai muito bem, se trabalha em banco, trabalha na beca, né? Vestido de porte fino, terno, cai muito bem essa fragrância. Também não é aquela bomba de projeção, de silagem pra tomar o ambiente, então cai muito bem em ambiente que você não pode chamar atenção, tá? Então aqui no Ronald a gente vai ter uma abertura bem picante, ele é especiado fresco, vai ter bastante especiaria seca, picante, fresca, vai trazer o Elemi, que vai trazer esse cheiro cítrico, limonado, muita gente fala, ah, cítrico, tem uma faceta cítrica, é o Elemi, que traz essa faceta limonada cítrica, o floral de gerânio, que às vezes puxa mais pro aromático, né? Tem um estilo mais desverdeado, o pessoal pensa que é uma nota aromática, mas é uma nota floral de gerânio, e a gente tem o almisca, aqui limpo, saponáceo, tá? Junto com essas especiarias, o vetiver, trazendo uma madeirada seco, e uma leve doçurinha aqui, que eu peguei, cumarina, de 0 a 10 de doçura, 2 de doçura, bem leve, peguei uma cumarina aqui, tá? Então tem um especiado, fresco, Elemi, trazendo uma faceta cítrica, limonada, o floral de gerânio, levemente desverdeado, principalmente um incenso amoage, tá aqui, um incenso amoage, tá aqui, bem fresco, bem leve também, com esse vetiver, amadeirado seco, cumarina, e a almisca trazendo uma faceta limpa, saponácea pra fragrância, tá? Perfume é sabonetado, junto com amadeirado, incensado e fresco, perfeita assinatura, tá? RONOMEN, uma joia rara, isso aqui é difícil de achar. Por último, a última indicação, mais um perfume descontinuado amoage, mais uma joia rara, Bracken de amoage, meu top 1 barbershop, quem não viu, vê lá meu top 10 barbershop de nicho, só barbershop pesado, tá? Ele que foi o ganhador, Bracken da amoage, não é um perfume difícil, galera, é um verdadeiro fougé, aqui ó, essa mambaia aqui no frasco, um verdadeiro fougé, é um baita barbershop, a gente vai ter essa abertura de limão com bergamota, já esverdeado, com uma lavanda mais clássica, cipreste e galba, deixando essa lavanda um pouco mais verde, a fragrância mais verde, essa parte aromática, principalmente da lavanda, se mescla bem com o especiado quente da canela e com o cravo, principalmente a nota de cravo, o destaque da fragrância, pra mim, é lavanda e o cravo, uma fragrância maravilhosa, isso fica muito gostoso, na secagem a gente tem um patchouli, tá? mas é um perfume fougé, aromático, bastante lavanda, especiarias quentes, ele fica com esse misto de frescor e quente, maravilhoso esse perfume, Bracken de Amoage, meu top 1 barbershop, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tava sentindo falta de nicho no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, que vocês tão vendo o vídeo, não comenta, tão vendo o vídeo, não se inscreve, então, peço por gentileza, se inscreva no canal, comenta, deixa um like, ajuda no compartilhamento, quero agradecer aqui, ao pessoal do clube de membros, já somos 22, no clube de membros, meu agradecimento pra vocês, vocês ajudam a manter esse canal, as vezes eu tô um pouco pra baixo, cheio de problemas pessoais, e fico assim, ah, não vou gravar, não tô bem pra gravar, e eu me animo pra vir aqui, trazer o vídeo pra vocês, forte abraço, fica com Deus, galera!